Música Oi, hoje eu tô aqui de novo com a Carol e a gente vai... Eu pensei que não era pra falar hoje, eu tô aqui de novo com a Carol Oi, hoje eu tô aqui de novo Oi, hoje eu tô aqui com a Carol e vamos ver o que ela vai inventar no meu cabelo O que você vai inventar, Carol? Hoje eu vou mostrar a tão famosa trança espinha de peixe Pra fazer a trança espinha de peixe, a gente já tá com o babyliss pronto Aí a gente vide todo o cabelo pro lado, joga todo o cabelo pro lado Você pode colocar o lado que melhor ficar pra você Depois a gente aproveita bem com o babyliss, não desmancha muito A gente faz com a mão mesmo, pra não tirar esse efeito do babyliss que fica bem bonito E divide o cabelo em duas partes Depois disso, a gente alimenta a parte de fora de cada mecha Com o dedo indicador, a gente pega uma mechinha e vai alimentando pro outro lado da mecha Jogando ele pra dentro, pra parte do meio E fazendo isso do outro lado também Com o dedo indicador, a gente pega um pouquinho do cabelo da parte de fora E alimenta pro outro lado da mecha E sempre ficando duas mechas E vai fazendo isso sucessivamente até o final Por fim, pra acabamento, abre bem as mechas Pra deixar a trança mais gordinha e ficar mais bonito Pode abrir bem sem medo Quanto mais aberto, mais bonito vai ficar a trança Aí estou eu com a minha trança espinha de peixe Linda, maravilhosa, feita pela Carol Sigam a Carol no Instagram É carolcaminati E eu espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas Aprendido a fazer a trança espinha de peixe Me conta aqui embaixo se você tentou fazer Se você gostou dessas dicas Dá um joinha pra gente E... Esqueci o resto do rosto Dá um joinha pra gente aqui no vídeo Pra ajudar a divulgar o nosso canal E se inscreva Porque vocês sabem, quem tá inscrito sempre vê os nossos vídeos primeiro Tchau 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 Tchau